Voltando ao nosso projeto português digital, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de regência verbal, a nossa parte 4. São aulas ministradas passo a passo e que se você quiser receber automaticamente a cada novo vídeo que publicamos aqui no Youtube, basta que se inscreva no nosso canal Naviandrade e continue emitindo seus comentários e suas opiniões a respeito desse nosso projeto português digital. Hoje, continuando com o nosso assunto de regência verbal, a nossa parte 4, vamos ver os verbos que apresentam mais de uma regência. Que verbos são esses? Começando com o verbo aspirar, você pode dizer, poxa, novamente o verbo aspirar, porque temos falado bastante neste verbo, mas é que eu fiz a sequência na ordem alfabética. E como o verbo aspirar, logicamente, começa com a letra A, então foram dos primeiros verbos em que apresentam mais de uma regência e que vamos fazer o seu estudo. O verbo aspirar. Existem duas colocações, conforme visto anteriormente, a respeito do verbo aspirar. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. No sentido de atrair o ar para os pulmões, inspirar, sorver, absorver, ele é transitivo direto. Exige complemento sem preposição. É lógico, não é? Se o verbo é transitivo direto, ele exige complemento sem preposição. Vamos a um exemplo. Aspiramos o ar puro da montanha. E aí está. O verbo aspirar, no sentido de sorver, de inspirar, de absorver, ele é transitivo direto. VTD, que eu coloquei abaixo do verbo aqui. Aspiramos o ar puro da montanha. Quem aspira, aspira alguma coisa. Aspirar, no sentido de absorver. Então, absorvemos o ar puro da montanha. Neste caso, o verbo aspirar, ele é transitivo direto. Outro exemplo. Aspiramos o aroma das flores. Quem aspira, no sentido de absorver, aspira alguma coisa. E aí está, verbo transitivo direto, verbo aspirar, e o aroma das flores, o nosso objeto direto, o complemento sem preposição. E o outro sentido do verbo aspirar, no sentido de aspirar a alguma coisa, almejar, desejar dentemente, pretender. Aí não. Aí ele é transitivo indireto. Usa-se com complemento regido da preposição A. Vamos ao exemplo. O candidato aspirava a uma posição de destaque. Olha a crase aqui, aquela relação que nós vimos na aula anterior. O candidato aspirava a uma posição de destaque. Pois quem aspira, no sentido de almejar alguma coisa, desejar dentemente, aspira a alguma coisa. E aqui a crase é uma contração da preposição A com o artigo A. Por isso, é regido de preposição o seu complemento. Por quê? Porque é um verbo transitivo indireto. E por que é transitivo indireto? Porque está no sentido de aspirar, almejar, desejar, pretender. O candidato aspirava a uma posição de destaque. O verbo aspirar, verbo transitivo indireto e o nosso objeto indireto, aqui está, a uma posição de destaque. Outro exemplo. A funcionária aspirava ao cargo de chefia. Mesmo sentido, no sentido de aspirar a alguma coisa. Pois a funcionária almejava o cargo de chefia. E quem aspira, no sentido de almejar, aspira a alguma coisa. A funcionária aspirava ao cargo de chefia. E aí está o verbo aspirar, no sentido de almejar. Ele é transitivo indireto, VTI, e o nosso objeto indireto ao cargo de chefia. Apenas para concluir mais uma observação, que foi feita também em aulas anteriores. Por regra, o verbo transitivo indireto não admite voz passiva. Assim, é errada a frase como O cargo de chefia foi aspirado pela funcionária. Como se vê, ao tentar passar esta frase para a voz passiva, o verbo aspirar mudou completamente de sentido e ficou com o sentido de sover, de inspirar, de atrair ar para os pulmões. E não existe o cargo de chefia foi aspirado pela funcionária. Ninguém vai aspirar no sentido de sover um cargo. Portanto, o verbo aspirar, nesse caso, é transitivo indireto e não admite voz passiva. Voltando aqui ao verbo aspirar no sentido de sover, ele é transitivo direto. Vamos passar para a voz passiva. Aspiramos o ar puro da montanha. O ar puro da montanha foi aspirado por nós. Então, facilmente, é permitido a voz passiva. Todavia, quando o verbo é transitivo indireto, não admite voz passiva. E aqui está a nossa observação. O verbo abraçar. O verbo abraçar, no sentido de envolver com os braços, assume duas construções. Quais são elas? Aí está. A primeira. Se não for pronominal, não exige preposição alguma. Como é isso? Abraçaram o cidadão pelo feito. O verbo abraçar aqui não é pronominal e, portanto, ele não exige preposição. Mas, se ele for pronominal, exige as preposições a, com e em. Exemplo. Abraçaram aos amigos. Abraçaram-se com os amigos. Abraçaram-se em algum lugar. O verbo abraçar, neste caso, é transitivo indireto. E aqui está o nosso objeto indireto. Então, se for pronominal, exige as preposições a, com e em. E se não for pronominal, não exige preposição alguma. Ele é transitivo direto. Abraçaram o cidadão pelo feito. Mas, o que é um verbo pronominal? Pronominal é o verbo que se conjuga acompanhado de um pronome oblíquo átono, o qual não pode ser substituído por um correspondente tônico. O que é isso? Aqui está. Eu me queixo. Então, está acompanhado de um pronome oblíquo átono, que não equivale a, eu queixo a mim. Também, tu te queixas, que não equivale a, tu te queixas a ti. E, finalmente, ele se queixa, que não equivale a, ele queixa a si. Então, o verbo pronominal é o verbo que se conjuga acompanhado de um pronome oblíquo átono. Aqui está. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Então, observe detalhadamente. Quando o verbo for pronominal, ele exige as preposições a, com e em. No caso, o verbo abraçar. Repetindo, se o verbo abraçar não for pronominal, não exige preposição alguma. Simplesmente, abraçaram o cidadão pelo feito, abraçaram o cordão de isolamento. Mas, se for pronominal, ele exige as preposições a, com e em. Neste exemplo do verbo abraçar, ele admite as preposições a, abraçaram-se aos amigos, abraçaram-se com os amigos. E aí está a definição de um verbo pronominal. E vamos encerrando aqui a nossa parte de regência com o verbo abraçar. E o final da nossa parte 4, para assistir a parte 5, você clica aqui, que vai dar continuidade aos verbos com mais de uma regência, dando continuidade ao nosso estudo de regência verbal. Até lá, a gente se vê.